A Associação Reviver Help Deus é Amor tem como missão apoiar as comunidades mais necessitadas, oferecendo suporte integralmente gratuito para garantir que cada indivíduo possa se tornar o protagonista de sua própria história. Atuamos com suporte em missões em Tonantins e Marajó. Nessas regiões, já doamos mais de 300 cestas básicas, 40 filtros de água, 10 caixas d'água, bíblias, roupas e muito mais para a comunidade ribeirinha que lutam diariamente sem acesso a água potável, luz e outros aspectos básicos. Cada doação é um gesto de amor, cada sorriso é uma vitória. Nosso compromisso vai além das doações emergenciais através da campanha das tampinhas, onde já foram arrecadadas mais de 7 toneladas de tampinhas. Doe você também em qualquer IPDA do Brasil e faça parte dessa ajuda, onde todos os fundos serão destinados ao projeto Casa Aberta Reviver. A Casa Aberta Reviver é um verdadeiro refúgio de amor e cuidado. Aqui, pessoas em situação de rua encontram não apenas a oportunidade de trocar de roupas, tomar um banho, desfrutar de refeições nutritivas e cortar o cabelo, mas também recebem apoio psicológico e, o mais importante, a chance de ouvir a Palavra de Deus. Este é um lugar de acolhimento e suporte para aqueles que mais precisam. Além de oferecer assistência imediata, também nos dedicamos ao desenvolvimento a longo prazo, ajudando essas pessoas a tomarem um novo rumo em suas vidas, sempre guiadas pela Palavra do Senhor. Através de parcerias com agências de emprego, também facilitamos a reintegração ao mercado de trabalho, proporcionando uma chance real de reconstrução e transformação. Palavra do Senhor, meu nome é Marcelo, vou botar um pouco do meu testemunho, como eu cheguei até aqui, sou do Rio Grande do Sul, cheguei em situação de vulnerabilidade social, conheci a Casa Aberta, pela Igreja Deus é Amor, e aqui eu fui muito abraçar as pessoas que me recebiam de portas abertas, ganhei algumas coisas que eu não tinha, roupas, fui banho, tomei banho, que eu não tinha aonde ficar, e hoje eu estou no hotel social, pelo município, e enfim, além do hotel social, também veio o emprego. Hoje eu estou trabalhando nesse grupo aqui, eu pensei de não mostrar mais, estou mostrando aqui o trabalho de ligação, nesse grupo de restaurantes, essa vez, inclusive aqui também tenho, e mesmo assim não esqueço de onde eu comecei, e aqui eu agradeço todos de coração, e que faz parte da Igreja Deus é Amor e da Casa Aberta. Temos também o Projeto 60 Mais, criado para ajudar idosos em situações vulneráveis. Oferecemos aos nossos assistidos banho, alimentação, limpeza, assistência jurídica e atendimento às necessidades emergenciais. A Associação Reviver Help continua sua nobre missão de transformar vidas no sertão do Brasil, por meio do projeto Água para o Nordeste. Já instalamos poços para fornecer água potável à comunidade de Paulistana, e estamos iniciando a construção da Vila Reviver, que trará apoio às comunidades carentes. A Vila Reviver contará com uma horta comunitária, assistência social, apoio a idosos e, claro, um espaço dedicado à palavra de Deus. O Projeto Água para o Nordeste tem sido uma ponte entre o desespero da seca e a renovação da vida, levando água potável às comunidades que mais sofrem com a falta desse recurso essencial. O que levamos vai além da água. É a mensagem viva do cuidado e da graça de Deus. Cada gota que brota do solo árido é um símbolo de sua infinita provisão, trazendo não apenas alívio físico, mas também renovando a fé e reacendendo a esperança em cada coração sertanejo. Ao participar deste projeto, você não está apenas contribuindo para a construção de poços. Você está semeando amor, cultivando esperança e transformando vidas. Acesse nosso Instagram, arroba Reviver Help, Deus é amor, para acompanhar nossos projetos e faça sua doação. Junte-se a nós. O amor de Deus socorre vidas.